Impressão 3D e Sustentabilidade Como essa tecnologia pode ajudar a preservar o meio ambiente? Sustentabilidade é a capacidade de atender às necessidades das gerações presentes sem comprometer as das gerações futuras, equilibrando as dimensões social, econômica e ambiental do desenvolvimento. Ela é importante para o futuro do planeta porque visa garantir a dignidade e a qualidade de vida para todos os seres humanos, respeitando os limites do planeta e promovendo a paz, a justiça e as instituições eficazes. Buscando promover a qualidade de vida da população mundial, foi firmado em 2015 pelos 193 países membros da ONU a Agenda 2030, um plano de ação que estabelece 17 objetivos e 169 metas para alcançar a sustentabilidade em todas essas dimensões até o ano de 2030, com ações a serem praticadas por governos, sociedade civil e setor privado. A impressão 3D é uma tecnologia que permite criar objetos tridimensionais a partir de um modelo digital, usando camadas sucessivas de material. Essa tecnologia vem revolucionando diversos setores, oferecendo novas possibilidades de criação, personalização e produção. A impressão 3D tem um papel significativo para a sustentabilidade, pois usa apenas o material necessário para construir o objeto desejado. Desta forma, pode contribuir para a sustentabilidade por meio da redução do desperdício de materiais e energias, utilização de materiais biodegradáveis ou recicláveis e produção de objetos sob demanda. E para conversar conosco sobre o assunto, convidamos o especialista Bruno Braga, diretor do Instituto Impressão 3D. A gente tem muito menos rebaba, muito menos sobra de material quando a gente está na fabricação. Eu dou até um exemplo aqui, na mão. Essa pecinha aqui é uma peça que foi impressa e ela praticamente não... A gente não precisa desbastar, né? A gente não precisa remover material. A gente só adicionou material. Então, antes de iniciar o projeto, eu sabia quanto material eu iria utilizar para poder produzir essa peça. E a gente, por trabalhar nesse processo em si de deposição, a gente não tem a necessidade de grande volume de material. A gente só vai, tirando os suportes que existem, que esses daí sim vão ser descartados, mas a gente basicamente otimiza para usar o mínimo de material possível para que aquela peça seja impressa. No quesito de um protótipo, a gente parte de um processo de fabril muito mais rápido que os processos tradicionais de prototipagem. Então, a gente consegue acelerar e reduzir esse tempo de produção do protótipo em dias ou em horas, dependendo do tipo do projeto, a pessoa que está solicitando, tem em mãos ali esse projeto para que possa fazer a sua análise. Produção de um lixo no quesito de uma peça danificada. A peça quebrou, a gente não existe uma reposição dessa peça que foi quebrada. E a gente pode utilizar de engenharia reversa e da produção com impressora 3D para poder trazer aquela peça de volta a sua capacidade que entrega. Alguns tipos de materiais são possíveis serem reciclados. É possível pegar a peça que foi produzida, triturar ela e retransformá-la em um filamento. Isso nesse nosso universo. Mas a impressão 3D tem muitos e muitos materiais possíveis. Tem resinas, tem metais, tem a parte cerâmica. Eu vejo um horizonte de puro crescimento. Tanto mercados específicos quanto de volumes de impressoras e de materiais. Desta forma, como visto, é possível perceber as diversas vantagens do desenvolvimento da indústria em impressão 3D para os diversos setores, estimulando o uso racional de recursos naturais e, assim, contribuindo para a preservação do meio ambiente e um futuro mais sustentável.